Fala pessoal, então, falsa polêmica né, é como eu tô chamando esse vídeo aí, sobre o posicionamento de Alan Patrick, tá se fazendo escarcel, que o Kudê mexeu no posicionamento, que o Alan Patrick jogou como atacante, não aconteceu isso, não aconteceu, eu vou falar com você, eu quero a opinião de você aqui no vídeo, né, eu acho que o OV tá vendo aí um certo exagero, né, nessa polêmica envolvendo o Alan Patrick, antes eu quero te convidar pra te inscrever no canal, pra gente debater isso, te inscreve no canal e dá um like também, que nos ajuda muito aqui no YouTube, tá certo? Depois eu quero a opinião de vocês aí no vídeo, quero saber o que vocês estão pensando sobre isso, porque olha só, no time do Mano Menezes, né, que era um desenho de 4-2-3-1, né, desenho tático, tem nada a ver com a ideia tática do, a ideia de estratégia de jogo, de modelo de jogo, que é coisa diferente de sistema tático, sistema de jogo, modelo de jogo é uma coisa, sistema tático é outra coisa, sistema tático é o desenhozinho, né, como é que os times sem a bola se comportam, posicionamento com a bola, posicionamento sem a bola, aquela, né, como é que ele, o ponto inicial, né, de posicionamento, agora quando a bola rola, né, as coisas ali dentro acontecem, né, e há um posicionamento com bola, um posicionamento sem bola, tudo isso é treinado, tudo isso é trabalhado, mas tem um desenho lá inicial, no Mano 4-2-3-1, no CUD 4-1-3-2, tá, mas vamos lá, vamos traduzir, né, o Alan Patrick com o Mano, como é que fazia o Mano, dois volantes em linha, vamos dizer que fosse, uma época foi Johnny de Pena, mas Gabriel e Johnny, escolhe um dois, tá, aí tinha uma linha de três, né, nessa linha de três tinha o pela direita, poderia ser, por exemplo, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e o centroavante, né, esse, esse era o modelo, podia ser o Alemão, depois foi o Luiz Adriano, a maioria das vezes o Luiz Adriano esse ano, né, isso com a bola, sem a bola, como é que ficava o Internacional? Duas linhas de quatro, né, e aí quem é que sobrava a frente da segunda linha? Alan Patrick, exatamente como aconteceu no jogo contra o Bragantino com o Cudeiro, como é que funciona? Tem os dois volantes no meio, né, os dois do lado, no caso era Maurício e Wanderson, baixam para formar a segunda linha de quatro, ficou Alan Patrick e o centroavante à frente da segunda linha, foi assim com o Mano e tem sido assim, e o Alan Patrick é o meia, no 4-2-3-1 é assim, no Grêmio é, quando vinha jogando no 4-2-3-1 também, o cara do meio sobrava à frente da segunda linha, foi Douglas, foi Luan, foram vários jogadores naquele grande Grêmio de sucesso, sempre o cara do 2-3-1, em geral o cara do meio dessa linha de três vai sobrar à frente da segunda linha, no 4-1-3-2 do Cudeiro, o que que ele fez? Na linha de três, 4-1-3-2, isso, ele botou o Johnny de primeiro volante, aí faz a linha de três, nessa linha de três tinha o Alan Patrick pelo meio, vou pegar aqui a escalação, né, que eu acho que que funciona, que funciona melhor, ele fez o Johnny, Arangues, não tava vindo com o Arangues na cabeça, daí ele botou Arangues, Alan Patrick, Depena, Wanderson e Enervalença, no 4-1-3-2, tá? Então tinha assim ó, Depena, Alan Patrick no meio, Arangues, Wanderson e Enervalença. É que na hora do funcionamento sem a bola, acontecia a mesma coisa, fazia, o Wanderson baixava pro lado esquerdo, pra formar a linha de quatro, aí tu tinha ali o Wanderson, tô vendo aqui o desenho, o Wanderson, né, o Johnny, o Arangues, o Depena, quem é que sobrava à frente? Alan Patrick e Valência, exatamente como acontecia no desenho tático do Mano, não foi alterada a posição do Alan Patrick, o que foi alterado é o modelo, a forma, o Inter marca mais lá na frente, marca mais adiantado, né, mudou isso, como o Valência se movimenta muito pro lado esquerdo, o Wanderson entra por dentro, pelo meio, então quando defende o Luiz Adriano, a questão que eu coloco é essa, o Luiz Adriano, ok, quem defende o Luiz Adriano junto com o Valência, sem a bola, quem é que vai baixar pra segunda linha o Alan Patrick? O Luiz Adriano não faz isso, o Valência seria um absurdo botar ele a fazer isso, o cara tem que tá lá na frente pra definir, então o Alan Patrick vai descer, não dá pra sobrar três, e aí, como é que faz? Quem faz esse movimento de baixar e recompor é Pedro Henrique, é Wanderson, Maurício, se jogar mais à frente, mas o Maurício pode jogar nessa linha de três, aí o treinador vai decidir, o que eu fico quebrando a cabeça é como ele vai fazer se botar o Luiz Adriano, a não ser que alguém esteja querendo botar o Luiz Adriano e tirar o Alan Patrick, que é o melhor jogador do time, aí é uma outra questão, né, jogar sem a figura do meia, ok? Agora, pra jogar o Alan Patrick, ou tu bota ele a marcar nessa segunda linha, ou ele vai sobrar a frente dessa segunda linha de marcação, como era no time do Mano Menezes e como foi nesse jogo contra o Bragantino, não teve alteração, há uma falsa polêmica, ah, vamos botar agora o Luiz Adriano, tá bem, o Alan Patrick, vão sobrar três contra o River ainda, aí estão de brincadeira, né? Se tiver inteiro, não teria nenhuma dúvida que o jogador ali era o Pedro Henrique, né? E se o Maurício tiver condições, tem que jogar também, né? Mas aí eu não sei como é que os caras estão pra conseguir jogar, na questão física, mas a dúvida tática que eu coloco é essa, primeiro, é falsa essa polêmica de que foi alterada a posição do Alan Patrick, não aconteceu isso, não aconteceu isso. E segundo, quem defende o Luiz Adriano complementa a ideia, tá? Como é que vai recompor defensivamente o time do Internacional? É o Alan Patrick que vai marcar? Vai tirar o Alan Patrick do time? É o Luiz Adriano que vai voltar? É o Valência que vai recompor? Me explica quem tá defendendo isso, tá bom? Tem um espaço aí nos comentários pra vocês debaterem e também defenderem essa tese, pra quem que é o Luiz Adriano, eu gostaria de entender na recomposição defensiva como é que fica o Internacional. Agora, não há polêmica. O Alan Patrick não foi alterado pra ser um atacante no time do Kudê, não foi isso que aconteceu. Pelo menos nesse primeiro jogo. Se ele tem planos pra mais adiante, ok. Mas não nesse jogo contra o Bragantino. Valeu? Se não tá inscrito, dá essa força aí, te inscreve no canal, quero ver se chegamos a 30 mil seguidores, aí estamos com 28 mil e alguma coisa, passando de 28 e 500. Então, te inscreve no canal, compartilha e dá um like, que sempre nos ajuda. Valeu? Grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri